Fala comigo rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bad, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 18 de julho de 2021, domingão só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos para os jogos bom rapaziada, domingou, domingou amanhã, não sei a camiseta de novo, porque com a camiseta a gente tá melhor hoje a gente tá bem, acertamos a maioria, tirando o Helsinki que interrompeu a sequência dele de 11 vitórias seguidas contra o Lanterna pô, foi um jogo muito feio, é aquele tipo de jogo que se você deixa pra fazer ao vivo, você não faz Helsinki sem vontade nenhuma, botou os titulares ali, foi pra barra, só que o Helsinki tomou um gol de escanteio depois tomou um gol que o zagueiro deu o passe de peito pro atacante o outro red foi do Valu também, que perdeu pro Lanterna, os dois líderes perdendo pro Lanterna são coisas do futebol, o restante foi tudo green, Kawasaki, Bodoglin, do sofrimento, né Bodoglin, vou começar a tirar ele e deixar só o mercado de gols pegamos o Zulfsborg, Malmo, pegamos o jogo do Vikings, eu falo pra vocês, o jogo do Vikings é muito bom pra explorar gols foi 3x2, pegamos também o 3x2 do Clube Bruges lá contra o Genk, show de bola antes de eu falar dos jogos, né, que a grade tá fraca amanhã, né, nem questão de quantidade de jogos só que de jogos bons, são jogos ruimzinhos, vou mostrar pra vocês e vocês vão entender primeiro eu gostaria de mandar, eu queria mandar esse recado para o Zenzo, né ele foi falando, ah, você ficou falando de Estrela Vermelha, de Dínamo, time desconhecida porque o Zenzo, né, que começaram agora no futebol, não conhece o time só que eu vou falar com realmente a inscrita maneira aqui do canal que sabe que, porra, é futebol, tem dia aqui da Green, tem dia aqui da Red quero mostrar pra vocês quem é o Estrela Vermelha pela temporada passada, tá olha os números aqui do Estrela Vermelha na temporada passada em 38 jogos ele venceu 35, empatou 3, não perdeu nenhuma e em 38 jogos ele fez 114 gols cara, uma máquina em Estrela Vermelha, ele joga praticamente contra o time de várzea mesmo se eu acreditei que o jogo ia ser 5x0, porque eu sei que eu tô falando é um time que eu acompanho, não é desde o ano passado não infelizmente aconteceu, numa temporada inteira ele empatou apenas 3 e agora ele já empatou na primeira, o que eu posso fazer? são coisas do futebol que talvez vocês não entendam, né e normalmente quem não entende isso, tá fadado até assim, perdendo dinheiro isso até me atrapalhou, por quê? como o Estrela Vermelha, porra, ficou aquele jogo molenga ali, sem vontade e acabou que eu não falei do Partizan, que se você olhar também, ó o Partizan em 38 jogos, fez 95 gols, ganhou 31 porra, time massa também ali, comparado aos outros times aí acabei não falando dele, ele meteu 4 no primeiro tempo que era o que o Estrela Vermelha normalmente faz também, tá esse aí é só o Estrela Vermelha, agora vamos para o Dinamo o Dinamo na temporada passada, em 36 jogos, ganhou 26 empatou 7 e perdeu apenas 3 porra, você pegar um time que perde apenas 3 num campeonato inteiro, é muita coisa, cara querendo ou não, é muita coisa aí ontem, que ele perdeu, o que ele fez em apenas 3 jogos na temporada passada, ele perdeu ontem e perdeu com um time que ele nunca havia perdido na história aí a culpa é da minha análise, eu não sei escolher time ah, pelo amor de Deus, né hoje dois líderes perderam o Panterra cara, isso faz parte do futebol a gente não pode controlar isso a única coisa que eu posso fazer cara, que eu vou fazer realmente é nesses primeiros jogos vou até começar logo com os jogos de amanhã só que assim, nesses primeiros jogos eu vou dar uma segurada nos favoritos, tá não é uma coisa que eu costumo fazer porque os favoritos, eles dificilmente eles começam perdendo ou empatando o primeiro jogo eles gostam, porra, de já ganhar dar aquela confiança, mas analisando que a gente vive no presente e no presente está acontecendo isso eu vou dar mais uma segurada, tá legal? para a gente ficar sempre, porra, no safe bom, então vamos lá primeiro jogo que temos aqui Copenhague contra A, B às 11 horas da manhã rapaziada, foi mal porque eu moro em Manaus, né que o Fusurado é uma hora menos aí depois eu fui para Natal aí voltei para lá dei uma bugada aqui no aplicativo que eu esqueci que ele volta sozinho para a hora de Manaus então, se você reparar acredito que todos os jogos de ontem eu falei os jogos de hoje, na verdade no vídeo de ontem, eu falei com uma hora a menos foi mal mesmo já retomei aqui a parada certa então, jogo às 11 horas bom, esse jogo é o seguinte o Copenhague é favorito? sim, por quê? na temporada passada ele ficou brigando ali no hexagonal final enquanto o A, B ficou disputando a relegation que é para ver quem fica na primeira divisão e quem cai para a segunda só que é primeira rodada então, analisando que esses últimos dias os times que estão jogando na primeira rodada mesmo os favoritos estão ali com o pé no freio então, é um jogo que se você não quiser entrar quiser tomar cuidado também, show de bola uma outra coisa legal sobre esse jogo também é o mercado de gols porque na temporada passada o Copenhague foi um dos times de má não vou falar que ele foi o mais over mas ele foi um dos times mais over da Dinamarca os jogos do Copenhague eram 2x1 3x2 3x3 era jogo maluco no finalzinho ali do campeonato aqui no canal a gente sempre entrava no over do Copenhague que a gente pegava tranquilão então, se você quiser ficar no safe o mercado de gols mais de um gol e meio provavelmente vai bater também lembrando que é a primeira rodada pode ser que os times entrem sonorento porém, se tudo acontecer como previsto esse jogo aqui vai terminar 3x1 para o Copenhague a uma hora da tarde temos o jogo muito perigoso aqui do Listron contra o Molde o Molde que está passando o carro em todo mundo é goleada traz goleada só que o detalhe que eu vou chamar é o seguinte na rodada passada eu até falei para tomar cuidado que o Molde estava envolvido na Champions League ainda está mas estava envolvido podia ir com o time em reserva acabou que o Molde meteu acho que 4x6 não lembro agora se foi 4x0 eu sei que ele passou o carro só que o detalhe que eu quero falar com vocês é o seguinte na última vez que o Molde ficou com essa odd aqui de 1.8 1.79 se não me engano jogando fora de casa ele perdeu a partida então como a odd do Molde já veio alta aqui já vou ligar o alerta para mim é um bom jogo para a gente explorar gols jogo do Molde é bom para explorar gols até porque o Lilliston se você olhar essa race aqui o Lilliston está invicto deixa eu ver quantas partidas o Lilliston está invicto 7 partidas então vamos tomar cuidado ficar no safe mercado de gols porque quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos 5 foram ambas marcam e das próprias equipes a sequência dela tanto o Lilliston quanto o Molde dos últimos 7 jogos deles 5 a gente teve pelo menos 3 gols e o Lilliston sofreu gol nos últimos 3 jogos e dos últimos 6 5 também foram ambas marcam então para a gente ficar no safe aqui não cometer o erro ali do Helsinki do Valor pô então jogando outra competição a gente vai ficar no mercado de gols tá legal mar de gol e meio aqui safeizada vou dar uma moral para o Molde aqui vou colocar 2x1 para o Molde porém se você acredita também no Molde e for colocar vitória coloca empate a novo para você ficar safeizada no empate também também a uma hora pelo campeonato norueguês temos tronço contra Rosenborg é Rosenborg eu sei que você ouviu bom mas para esse jogo aqui é o seguinte se vocês repararem eu não tenho colocado jogos do Rosenborg a última vez que eu coloquei eu coloquei o mar de gol e meio e bateu já tem uns 2x3 jogos que eu não coloco e hoje eu vou colocar porque eu estou vendo uma grande oportunidade também no mercado de gols e quem sabe até no mercado de resultados vamos lá primeiro mercado de gols o Rosenborg ele é um time over ele pô em 13 jogos fez 23 tomou 18 dá 41 para 13 jogos é quase 4 gols por partida já o tronço em 12 jogos fez 11 tomou 21 dá 33 também dá média de quase 3 por partida o tronço também é um time que leva muito gol então é o seguinte o Rosenborg ele é under jogando fora de casa se você for olhar os dois últimos jogos dele acho que foi um foi 1x0 o outro foi 0x0 já fora de casa os 6 foram 6 ou 5 últimos jogos do Rosenborg a gente teve pelo menos 2 gols e é isso que a gente vai buscar aqui coloco pelo menos 2 gols vou botar aqui mais de um gol e meio até porque eu vou mostrar uma outra estatística para você quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 7 jogos 5 a gente teve pelo menos 3 gols poderia entrar no Rosenborg um empate porque o tronço está numa fase muito ruim vem de 5 jogos sem vencer mas o Rosenborg ele vai jogar pela Conferência League no meio de semana então a gente está vendo que não está dando certo entrar no mercado de resultado então vamos ficar só no mercado de gols e esse jogo aqui para mim tem cara de ser 2x1 para o Rosenborg indo para o campeonato que até agora só tem dado green para a gente campeonato boliviano campeonato muito muito over jogo às 16 horas temos The Strongest quanto o Gabirá já a gente cara falou para vocês que é um jogo para a gente buscar pelo menos 3 gols vou colocar mais de 2 gols e meio se você quiser ser um pouquinho mais ousado dá para buscar ambas marcam também vou mostrar para vocês porque quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos todos eles a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 4 foram ambas marcam além de o The Strongest dos últimos 8 jogos 7 a gente teve pelo menos 3 gols o The Strongest tomou gol nas últimas 3 partidas já o Gabirá sofreu gol nas últimas 6 além de vir de 6 jogos sem vencer The Strongest é favorito para ganhar? sim com certeza só que nessa odd aqui de 1.11 só se você fosse ousado e buscasse a vitória no primeiro tempo mas eu prefiro ficar no 6 e coloco aqui mais de 2 gols e meio para mim bate tranquilo todos os jogos da Bolívia que a gente entrou em mais de 2 gols e meio porra show de bola tem batido para mim esse jogo aqui tem cara de 4x1 para o The Strongest que dessa vez eu vou acertar o 4x1 da outra vez ficou só 3x1 às 16 horas pelo Brasileirão temos o Atlético Goianiense de Barroca contra o Palmeiras que está voando na temporada bom esse jogo de cara eu falo para vocês que é um jogo que a gente vê poucos gols primeiro porque é o Atlético do Barroca e o segundo que o Palmeiras ele é under jogando fora de casa se você olhar os jogos do Palmeiras fora de casa é 1x0 2x0 ele é muito over jogando em casa que ele está passando o carro o problema desse jogo da gente buscar uma vitória do Palmeiras que está com uma odd muito boa é que o Palmeiras ele está envolvido no segundo jogo da Libertadores então pode ser pode ser mas provavelmente ele vai com o time misto cara se bem que o Palmeiras ele está tão bem no Brasileiro está com o sonho também de vencer o Brasileiro que pode ser que ele vai com a maioria dos titulares então eu vou ficar de fora desse jogo assim pré-live porque eu não sei como está a escalação do Palmeiras no mercado de resultados mas mercado de gols para mim esse jogo menos de 3 gols e meio baixo e tranquilo igual todos os jogos a gente pega do todos os jogos a gente pega do Atlético Goianiense cara de 1x1 se o Palmeiras for com o time misto desse jogo vai ser 1x1 se o Palmeiras for com o time titular 1x0 indo para a série B às 16 horas temos Vascão contra o Náutico jogo difícil cara o Vasco está bem na competição só que o Náutico não preciso nem falar o Náutico vem de 14 partidas de invencibilidade porra vai pegar o Vasco está numa crescente jogo muito difícil para o mercado de resultados por mais que eu seja Vascaí eu sempre falo que o Vasco não vai ganhar cara o Vasco está bem por incrível que pareça o Vasco está bem eu não vou colocar assim esse Náutico com empate não ia ficar um pouquinho receoso esse jogo para mim não vai chegar a 4 gols porque o Vasco é under e o Náutico também é under por mais que os jogos possam ter 2, 3 gols eles nunca chegam a 4 então o safe desse jogo é ficar no menos 3 gols e meio mas eu vou explorar pelo menos 2 gols acredito que vai estar pagando bem justamente porque as duas equipes são under devem estar numa ordem de 1.4 1.5 eu vou explorar sim esse jogo tem cara de ser 1x1 às 17h30 pela Liga do Equador temos Manta contra Emeleg MLEG é favorito? sim favoritaço mas a gente vai ficar no safe e buscar o mercado de gols vou mostrar aqui para vocês quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 7 jogos 6 a gente teve pelo menos 3 gols e também 6 foram ambas marcam o detalhe é o seguinte o MLEG ele vem de 4 vitórias seguidas contra o Manta e 10 jogos de vencibilidade nesse confronto direto o problema é que o MLEG ele não está vindo numa fase boa se você olhar aqui ele está a 4 partidas sem vencer acredito que ele é favorito que esse jogo tem cara de ser 2x1 acredito mas safe para a gente mercado de gols já mostrei para vocês vou mostrar pela classificação também em 14 jogos o MLEG fez 25 gols tomou 14 já o Manta fez 18 tomou 21 são duas equipes bem over e acredito sim que mais de um gol e meio é o safe e se quiser ser um pouquinho mais ousado um mais de dois gols e meio aqui também bate tranquilo voltando para o Brasileirão às 18h15 temos Bahia contra Flamengo seria um jogo bem tranquilo para eu falar para vocês que seria Flamengo ou empate pegar essa dupla chance com essa ódio maravilhosa do Flamengo mas o problema é que o Flamengo está envolvido na Libertadores vai para o segundo jogo eu não sei como o Flamengo vai a tendência é que o Flamengo vá com o time titular o Flamengo tropeçou bastante no Brasileirão então se ele deixar para correr atrás só depois não vai conseguir chegar então talvez por isso vá com o time titular e Flamengo do que o time titular para mim Flamengo é um empate de qualquer forma como eu não sei a escalação pré-live eu cravo um mar de gol e meio o Bahia é um time over o Flamengo é um time over também gosta de fazer gol gosta de tomar gol então um mar de gol e meio deve estar pagando bem e é isso que eu vou buscar para mim esse jogo aqui cara de 2x1 do Flamengo às 8h30 da noite também pelo Brasileirão temos Internacional contra Juventude esse jogo aqui também é perigoso porque o Internacional ele está envolvido na Libertadores vai jogar a segunda partida então provavelmente vai de time misto a time reserva aqui já de cara eu falo para vocês que ainda que o Internacional fosse com o time titular tem tudo para ser um jogo horroroso porque o Internacional joga uma bola cara dá muita rádio ver jogo do Inter jogo morto jogo chato jogo sem graça o Juventude também faz umas partidas bem razoáveis coloco aqui menos de 3 gols e meio não entro de forma nenhuma nesse Inter aqui nem com empate principalmente o Inter indo com time reserva é clássico gaúcho e para mim jogo com cara de 0x0 e para a gente fechar o Brasileirão também às 8h30 da noite temos clássico paulista entre Bragantino contra Santos jogo perigoso porque o Bragantino está envolvido na Sul-Americana e o Santos também parece que o Bragantino vai com time titular porque ele praticamente já garantiu a classificação dele fez 2x0 jogando fora de casa agora vai decidir em casa e o Bragantino também querendo ou não ele está disputando pela liderança do Brasileirão o Santos ganhou de 1x0 em casa vai jogar fora de casa e tem a vontade de fazer um gol enfim isso aí deixa para quando eu comentar da Sul-Americana eu poderia colocar que seria um jogo para a gente buscar pelo menos 2 gols porque o Bragantino é um time over porém o Bragantino jogando em casa ele é ângel o Bragantino ele só joga bem parece que ele só ganha fora de casa no Brasileiro e também tem o fato do Santos ser o Santos do Diniz aquele jogo chato que fica tocando a bola ali na defesa deixa o tempo passar por isso que muitas vezes tem jogo que é para o Santos ganhar ele acaba empatando porque deixa para correr atrás tarde demais só fica tocando não tem intensidade no ataque isso me incomoda então analisando esses fatos também daria para eu colocar um menos 3 gols e meio seria o mais racional mas se você analisar os clássicos que o Bragantino fez contra a time paulista que foi contra o São Paulo Santos e Corinthians todos esses jogos a gente teve pelo menos 3 gols então analisando o que é mais um clássico não vou ficar no Ander eu estou fora do mercado de resultados a única coisa para mim boa para buscar pré-live se você quiser buscar o mercado de gols ao vivo show de bola para mim pré-live o que dá para buscar é um empate ou um Bragantino dupla chance analisando a escalação do Bragantino e analisando a escalação do Santos se o Santos tiver com um time misto ali para a reserva e o Bragantino completo eu entraria assim o problema é que o Bragantino está foda jogando em casa eu colocaria aqui 2x1 para o Bragantino e para a gente fechar o nosso dia às 11 horas da noite México contra Salvador pela Copa da CONCACAF a Copa Ouro só que a gente está vendo o vídeo até agora está curtindo os palpites se inscreva no canal se você puder deixar um like deixar um comentário isso ajuda muito muito o YouTube a divulgar o canal e eu conto muito com a ajuda de vocês para esse jogo aqui não vou inventar muito vitória do México o México é completamente favorito até porque é o último jogo o México precisa ganhar se ele quiser se classificar em primeiro do grupo e pegar um adversário melhor então acredito que ele vá para cima e tem tudo para vencer coloca aqui uns 3x0 outro detalhe também deixa eu mostrar pelos confrontos diretos o México vence há 7 partidas e dos últimos 8 jogos 7 a gente teve pelo menos 3 gols então se você quiser fazer aquele negócio que eu gosto de colocar mais de meio gol no primeiro tempo buscar um gol no primeiro tempo na partida do México também é bem válido porém prefiro ficar nesse back aqui cara de 3x0 para o México bom rapaziada fechamos os nossos jogos de domingão a gente apesar de ter bastante jogo tome cuidado que a gente tem muito jogo perigoso principalmente dessas equipes que vão jogar a Liga dos Campeões qualificatória qualificatória para a Conferência League e ainda as competições sul-americanas tome cuidado não vá com muita sede ao pote se for colocar a vitória sempre com empate anula e não esqueça de fazer a sua gestão de banca tamo junto muita fé bora para cima e não esqueça de fazer